Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff cumpre agenda hoje em Salvador. Às 11 horas da manhã, ela participa da apresentação do navio Doca Multipropósito Bahia. Em seguida, visita o terminal de passageiros do porto de Salvador. O navio foi comprado da Marinha Francesa e incorporado à Marinha do Brasil. A embarcação foi projetada para o transporte de tropas e é utilizado também para o transporte de helicópteros, veículos e equipamentos. E o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior lança hoje o programa Brasil Mais Produtivo, às 2 horas da tarde, aqui em Brasília. O objetivo é aumentar a produtividade das pequenas e médias indústrias em até 20%. Já às 5 da tarde, o Ministério do Meio Ambiente lança a estratégia nacional para combater os gases do efeito estufa. O objetivo é diminuir os impactos no clima por meio do combate ao desmatamento ilegal. Ney Pereira, direto do Planalto.